Música Amazônia, detentora da maior bacia fluvial hidrográfica do planeta. 7 milhões de quilômetros quadrados de água doce que traçam vários países da América do Sul, como Peru, Colômbia, Equador, Bolívia e principalmente o Brasil. Um recurso hídrico de fato abundante, sinônimo de fartura, almejado por potências mundiais. Porém, não deixa de ser um bem finito, que se não preservado, pode ser escasso. Música Complexo Ponta do Ismael, Compensa, Zona Oeste de Manaus. A empresa concessionária de água Águas do Amazonas é responsável pelo abastecimento de 1,8 milhões de habitantes. Para atender a demanda, a empresa deveria produzir 8,1 bilhões de litros de água por mês. Porém, produz mais do que o necessário, cerca de 23 bilhões de litros de água tratada. A água de boa qualidade, ela requer um tratamento sofisticado, ela requer um gasto de energia muito elevado, ela requer produtos químicos caríssimos para chegar aqui na região amazônica, o frete é muito caro. Segundo o diretor técnico da estatal, o crescimento desordenado da capital nos últimos 10 anos, principalmente em áreas de proteção ambiental, como nos casos das invasões, são as grandes responsáveis pelo desperdício de água. Por exemplo, uma família de 4 habitantes que possui hidrômetro, consome normalmente 20 mil litros de água ao mês, já aquelas que não possuem, costumam consumir três vezes mais do que o necessário. Segundo ele, a situação é preocupante e admite. Essa prática de desperdício, ela é danosa para o sistema, ela é danosa para que as pessoas que moram nas áreas de expansão da cidade, como a zona norte ou a zona leste, não recebam a água regularmente. Um consumo abusivo, que gera desperdício de pelo menos 20% da água tratada que é produzida, sem contar o prejuízo financeiro na ordem de 10 milhões de reais. Valor que poderia ser revestido em melhorias, como a expansão do abastecimento para outras áreas. Se essas pessoas deixam de desperdiçar, eu posso diminuir essa produção, evitar de ter esse prejuízo em torno de 10 milhões de reais, e esse ganho é revertido para a população em termos de melhor o sistema.